Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, acabou a espera. É dia de Inter, é dia de Grenal, é dia de Beira-Rio. Mais de 48 mil pessoas são aguardadas no Gigante para o Clássico, que pode encaminhar a entrada do Inter dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Quero falar com vocês sobre as projeções de Inter e Grêmio para esse Grenal 4-4-3 no Beira-Rio. Então, bora! E aí, gente, vamos trocar uma ideia então? Afinal, eu tenho certeza, tá ansioso? Deixa o like aqui, que é muito importante, assim como você se inscrever no canal. Estamos buscando 120 mil inscritos, quem sabe hoje, no dia do Grenal, a gente consegue essa marca aqui no canal, neste vídeo que tem o apoio da Inter Store Beira-Rio. Então, se tu vai pro Beira-Rio hoje, vai chegar cedo, excursão, aquela coisa toda, aliás, se tá me assistindo numa excursão, deixa aqui da onde você tá vindo para o Grenal. E aí, gente, você passa lá pra garantir camisetas oficiais do Inter, camisetas de jogo, personalização, lançamentos e muito mais. Então, clica aqui no link pra garantir. Se você não vai na Inter Store hoje, o seu manto colorado pode chegar na porta da tua casa. Afinal, a Inter Store vai até você também. Então, clica aí no link que tá na descrição pra chamar a Inter Store e hoje, claro, horários especiais lá na loja colorada. Afinal, né? Expectativa de casa cheia desde muito cedo. Turma, o Inter, teoricamente, está pronto para o Grenal. O Roger fechou a preparação na última sexta-feira com treino de portões fechados no CT do Parque Gigante. E a principal dúvida do que eu conversei com as pessoas no bastidor é se o Rorreo vai estar à disposição ou não. Ele não treinou durante um bom período nessa semana, o que torna ele uma dúvida importante para o Grenal. E eu diria, gente, que ele dificilmente começa o jogo. Tô com esse sentimento. Aqui é um misto de sentimento com informação. Acho que há um peso muito grande pro Roger de começar o jogo com três jogadores vindos do Departamento Médico. Ele não treinou naturalmente como o Inter esperava. O Roger quer muito a presença dele. E o que pode escalar é a vontade. O cara dá um pouquinho a mais, dá 100% a mais pra jogar o Grenal e depois ter uma recuperação um pouquinho mais demorada. Daqui a pouco ficar fora do jogo contra o Atlético Mineiro, mas jogar o Grenal. Então, por isso, eu não vou descartar por completo a presença do zagueiro uruguai. Fernando treinou normal e o Borré também. Então, acho que os dois retornam e o Rorreo fica como dúvida. A tendência de escalação do Inter, tá? Se a gente for projetar, não tem muito mistério. Roche no gol, Bruno Gomes no lado direito. Aqui a principal dúvida do clássico, se joga Rorreo ou se joga o Cleiton Sampaio, Vitão e Bernabéi. Fernando, que treinou normalmente, Bruno Henrique e Gabriel Carvalho. Alain Patrick, Wesley e na frente o Rafael Borré. Claro que ainda tem possibilidades no banco, né? Pra quem sabe mudar uma situação de jogo. Valência vai começar no banco. Bruno Tabata vai começar no banco. Ricardo Matias, o Inter conseguiu, né? A liberação do jogador não só com efeito suspensivo, mas o Inter conseguiu reverter a pena de quatro jogos, né? Que ele pegou lá no Supremo, no Supremo não, né? No Superior Tribunal Justiça Desportiva, por conta da expulsão que ele teve contra o Ceará, naquela pauleira generalizada no Brasileirão Sub-20. Converteu a pena de jogos, por ser uma competição Sub-20, em multa, né? Então, o Inter pagou um valor pra liberar o Ricardo Matias, tá tudo certo com a CBF, tá tudo certo com o STJ dele, passa a ser também uma opção dentro do banco de reservas do Internacional. Então, assim, né? É um Inter sem mistério, é um Inter com poucas dúvidas. Realmente depende bastante da condição clínica do Rojo, que deve estar entre os relacionados. Talvez, quando você estiver vendo esse vídeo, já tenha os relacionados, né? Divulgados pelo clube, mas não é uma certeza de que ele estará à disposição do Roger Machado. Os principais mistérios, gente, vêm do outro lado, né? Vêm com algumas possibilidades de mudanças na equipe do Grêmio, que pode ser projetada com três zagueiros, né? Foi trabalhada a ideia pelo Renato de Kahneman, Eli e Gemerson, mas também existe a possibilidade do Gemerson não começar o jogo. Além disso, há uma dúvida no meio, entre o Dodi e o Pepe, né? Quem será o parceiro do Vilaçante. Mas, de qualquer forma, né? Não tem grandes mudanças, tá? Acho que o Renato realmente cria um ambiente de dúvida pro Grenal. A gente tá vendo muitas manifestações do Antônio Brum, né? Na véspera do Clássico, né? Já deu uma alfinetada na direção do Inter, já deu uma alfinetada no Roger, dizendo que não é ídolo do Grêmio, que foi um ótimo coadjuvante em times campeões lá da década de 90. E, bom, se o Roger não é ídolo do Grêmio, que ele tem, então, forças e motivação pra virar um ídolo do Internacional. Tenho certeza que o Inter tá de portas abertas pra abraçar o Roger Machado, como fez desde o princípio, né? Mas falando sobre a escalação do Grêmio, ela não deve fugir muito. De Marquezine no gol, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Mike, ou aqui, né, a saída do João Pedro e do Mike e a entrada do Gemerson na zaga, mas eu tô apostando dois zagueiros mesmo, Eli e Kahneman. Dodi, Vilaçante e Denilson, Cristaldo, Aravena e o Bright White na frente, né? Não deve jogar o Soteudo, deve ficar como alternativa no banco de reservas, assim como o Monsalve e outras peças importantes aí que o Renato pode ter pra mudar o jogo numa segunda etapa, tá? Então, esse é o desenho do Grenal, a gente tem falado bastante aqui sobre a mobilização do torcedor do Inter, 48 mil colorados são aguardados, né? Ingressos esgotados em todos os setores, inclusive no setor visitante. Tem, claro, né, a perspectiva de não lotar por conta daquele sócio que fez o check-in e acaba não indo no jogo. A gente tem visto muitos relatos, perdão, tô um pouco nervoso no Grenal também aqui, né? De sócios de carteira vermelha que fizeram check-in e que estão vendendo na internet por um preço abusivo. Eu vou deixar mais uma vez o meu pedido. Pode não valer de nada, mas eu acho que esse espaço aqui que a gente se comunica diariamente também pode servir pra isso. Fez check-in, vai no jogo. Se tu não vai no jogo, vende por um preço justo, honesto, pra que a gente coloque mais pessoas dentro do Beira-Rio pra fazer do fator local uma peça importante pra que a gente vença esse Grenal. Consiga, né, um feito histórico que não acontece desde 74, que é o Inter vencer todos os Grenais do ano. É claro que aconteceu em 98 também, né, mas em 98 teve um Grenal só. Então, é um cálculo que fica prejudicado, mas em 74 sim, o Inter venceu muitos Grenais. Então, olha quanto tempo faz isso, né, uma marca importante pro Inter. É o primeiro Grenal do Roger como técnico colorado. É o primeiro Grenal do D'Alessandro como diretor técnico. É o melhor diretor esportivo. É o primeiro Grenal do Beira-Rio depois da enchente. Primeiro Grenal no Rio Grande do Sul. Lembrando que o último foi lá no Couto Pereira, com a grande maioria de torcedores adversários. Mas, né, é um jogo que a gente tá esperando há bastante tempo. Tanto é que não há mais bilhetes pra entrada no Clássico, certo? E também, gente, a gente tem que destacar que a rodada vem ajudando, né? O Flamengo perdeu, Fortaleza não venceu. Então, o Inter tem a possibilidade de, com duas vitórias, contra o Grêmio e contra o Flamengo no jogo atrasado lá no dia 30, e eu sei que tem o Atlético Mineiro no meio do caminho, mas só com essas duas vitórias, ganhando do Grêmio e ganhando o atrasado do Flamengo, o Inter estará no G4 do Campeonato Brasileiro. Estamos falando de um time que tava lá embaixo, com a possibilidade de classificar de forma direta pra Libertadores do ano que vem. Isso significa muito, então, vale muito o Grenal pro Internacional. Assim como vale o teu palpite na KTO.com. Ódio do Inter, 1.78. Ódio do Grêmio, 5. Empate, 3.40. Tem o Odão KTO também, né? Ambos os tempos, com mais de 1.5 gols, ou seja, um jogo com 4 gols na partida, 6.48. Tem também, né? Inter, em menos de 2,5, 3.74. E Inter, e um gol a qualquer momento de Gabriel Carvalho, 7.55. São as odds da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. O PONCOLAR te dá 20% de bônus no primeiro depósito. Lembrando que é um site pra maiores de 18 anos, então joga com responsabilidade. Hoje eu tô palpitando na KTO o palpite de Inter 3, Grêmio 1. E acho que o Grenal é dele. O Grenal é de Rafael Santos Borré. Tá certo? Queria abraço, turma. Um bom Grenal. A gente se vê na maratona do Voz do Gigante a partir do meio-dia. Vou estar no meio da galera, lá no Marinha, no Portão 7, entrevistando vocês e trazendo tudo de melhor desse clássico Grenal, que tomara termine com três pontos na conta do Colorado. Tá certo? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!